Sejam bem-vindos! A estádia do Tombos aqui em Tombos em Minas Gerais do campeonato agora, Tombense e Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro 2017. O Tombense que vem aí de vitória contra o Tupi, vem de derrota contra o Tupi por 1 a 0. Do outro lado tem o Atlético Mineiro, o Galo que venceu 1 a 0 contra o time do Atlético de Teófilo Tori por 1 a 0. Independência, o Atlético que está aí em 6º lugar com 3 pontos aí, uma vitória e um jogo. Já do outro lado tem o time do Tombense, o Tombense que está aí também com 3 pontos, venceu 1 contra o Tupi. Vamos aí, a escação do Tombense na tela, o Tombense vem no gol com dele aí. Jetson, Wellington Carvalho, Matheus, Roman, Lisboa, Pedro Castro, Jonathan. Esse é o time do Tombense. Vamos agora, a escação do Galo, o forte vingador na tela. O Atlético vem no gol com o Victor, Patrick, Leonardo Silva, Felipe Santana. Jogamos com muita raça aí. Nuga Santos, Ravel Carioca, Marcos Suel, Lua, Carlos Lucas Cândido e Lucas Prato. Esse é o time do Atlético. Vai rolar a bola aqui direto do estádio do Tom Bozafim. Em Minas Gerais está valendo e começa. Começa a segunda rodada do Campeonato Mineiro 2017. Entre Tombense e Atlético Mineiro. E a bola já vai para a lateral e lateral para o time do Tombense bater. João Paulo, Pedro Castro, Alex. Vai trabalhando o time do Tom Bozafim. Belo passe com o Daniel. Bateu o Daniel. Tendeu um chute e mandou para fora. É time de meta a favor do time do Atlético Mineiro. Bateu com o Victor. A primeira chegada foi do time do Atlético do Tom Bozafim. Luan. Lucas Cândido bateu e mandou para fora. É time de meta a favor do time do Tom Bozafim. Bateu com o Darlene. Luan tenta botar uma pressãozinha no finalzinho do primeiro tempo. Luan. Cruzamento. Posição legal. Cruzamento. Lucas Cândido. Spalma. Goleiro Andarlene. Manda para ver de qualquer jeito o Tom Bozafim. Rafael Carioca. Carlos recupera o time do Atlético Mineiro. Vem Carlos. Carlos é habilidoso. Parou. Limpando a jogada. Carlos. Vem Atlético Mineiro. Marcosel. Spalma. Goleiro Andarlene. Defesaça de Darlene para salvar o time do Tom Bozafim. Scantinha para o time do... Para o Galofim. Vem Scantinha para o time do Atlético Mineiro. Bate nesse último minuto de final de primeiro tempo. Tira a zaga de qualquer jeito do Tom Bozafim. Se não tem para mais nada. Final de primeiro tempo aqui no estádio de Tom Bozafim. Em Minas Gerais. Por enquanto. Zero. Zero. Tem Tom Bozafim. Atlético Mineiro. Segunda rodada do Campeonato Mineiro 2017. Para o time do Atlético Mineiro. Para o Tom Bozafim. E para o Tom Bozafim. Esse é o tempo que o time do Atlético Mineiro já volta. Vamos ao segundo tempo. Tá valendo. E começa o segundo tempo. A saída do time do Atlético Mineiro. Por enquanto. Zero. Zero. Tem Atlético Mineiro. E vem Atlético Mineiro com Lucas Prato. Posição legal. Lucas Prato bateu. Chutou. Defendeu. Darlene. Darlene faz uma grande defesa. Scantinha para o Galo. O Galo já começou pressionando de novo. Que nem no primeiro tempo. Lua na cobrança. Cruzamento. Saiu. Não conseguiu. Tira. Azaga do time do Tom Benci. Recupera o pós-tebol do time do Atlético. De primeira. Lua. Carlos. Vou deixar espaço. Carlos. Vou acabar com o Lua de volta. Vai trabalhando o time do Atlético Mineiro. Vem Lua. Vem Lua na velocidade. Puxa a velocidade. Lua. Cai no chão. E segue o jogo. Segue o jogo. E ganha esse campeão do time do Atlético. Vem dar lá na cobrança. Vai acabar o jogo. Zero a zero para o Tom Benci Atlético. O Atlético não consegue sua segunda vitória no Mineiro. Cruzamento. Saiu. Travessou. Subiu de cabeça no olho para fora. E não tem para mais nada. Fim de jogo. No Bakin Tomos. O Tom Enci empata contra o Atlético Mineiro. Poderoso. Garro. Forte treinador. Empata zero a zero no Bakin Tomos. Uma boa atravessou no finalzinho aqui. Deu sorte ao time da caixa agora. Essa é a galera. Se você decidiu deixar o like no vídeo. Também se inscrever no canal da novidade dos estaduais e muito mais. Também deixa o vídeo de curtir o facebook da feedback. E compartilha os amigos. Beijos galera. Canal Tising Games Supercampo. Falou.